Qual é a pior situação quando você está acertando um carro para um cliente ou você, cliente, acelerando o carro na pista, na estrada? É uma quebra de motor. E essa quebra pode vir por vários motivos, tá? Uma quebra mecânica, né? A biela não aguentou, o pistão não aguentou, enfim, algum problema. Ou uma perca de pressão de óleo, pressão de combustível, enfim. Mas pra isso, nós temos a solução. Meu nome é Eduardo Deitos, instrutor da Inject School. Hoje eu estou aqui pra falar sobre isso aqui com vocês, pessoal, tá? Todas as injeções eletrônicas programáveis têm essa solução, que são os alertas, tá? E aqui nós estamos trabalhando com alguns pra mostrar pra vocês. O que acontece se você vier realmente, tá andando na estrada, com toda a segurança, e vem com o pezão fincado ali, quarta, quinta marcha, pé lacrado, e a tua bomba de combustível começa a enfraquecer a pressão. O que é que vai me acontecer? Conte aí. Você sabe, né? No mínimo uma quebra. Ou mais, quando você vem também acelerando, trocando marcha, empilhando marcha, e a bomba de óleo resolve dar um problema. Por desgaste, por um problema de material dela, não importa. Ela cai a pressão de óleo. O que vai acontecer com o seu motor? Já sabemos o estrago que faz. E pra isso, existem essas soluções que o software e o firmware das injeções programáveis traçam pra vocês, tá? Estamos aqui, ó, trabalhando no software de uma S8000, e eu vou mostrar pra vocês aqui, vou falar de dois que eu considero os mais importantes. Depois temos outros, tá? Que ajudam você a salvar o motor do seu cliente, ou o seu próprio motor. Você que é usuário, que gosta de acelerar, veja se tá ativado, se o teu tem isso funcionando, você não converse com o seu preparador, converse com alguém, pra você conseguir ativar esse sistema, tá? Os que eu digo que são mais, que mais me interessam sempre, são esses dois aqui, ó. Baixa pressão de combustível e baixa pressão de óleo. Temos também pra excesso de rotação, excesso de pressão de turbo, baixa temperatura de motor, alta temperatura de motor, e excesso de abertura de bico injetor, e ainda a perca de sinal de fase. Mas o que mais me interessa são esses dois aqui, ó. Baixa pressão de combustível e baixa pressão de óleo. Quais são as ações que eu posso fazer nesse sistema? Bom, eu tenho aqui, ó. Não fazer nada, somente me avisar, limitar a rotação ou desligar o motor. Se eu coloco em desligar o motor, nessa situação, por exemplo, baixa pressão de combustível, abaixo de 3,5 kg, e ele manteve por meio segundo, eu posso baixar pra 0,4, 0,2, 0,1, 1 segundo, não importa. Manteve durante esse tempo a baixa pressão de combustível, ele desliga o meu motor, ok? E esse, Eduardo, mas se eu tô vindo na estrada, e eu tenho esse problema, ele vai desligar o motor? Aí o que você faz? Desliga a chave de ignição, volta a funcionar o motor e vem andando de boa, até você solucionar esse problema. Mas você vai salvaguardar o seu motor, você não vai ter a quebra por pouca pressão de combustível. Ai, Eduardo, eu não quero que desligue o meu motor, eu quero que limite a rotação. O que eu faço? Vem aqui, ó, limitar a rotação, tá? Então, limitando a rotação, ele vai limitar no valor que eu colocar aqui em cima, na rotação, em moda de segurança, 2.000, 2.500, 3.000, quantos RPM eu queira, tá? Eu gosto de usar sempre baixo, por quê? Porque se a gente for usar essa limitação pra baixa pressão de óleo, e eu tiver um RPM muito alto, ele vai me dar alguns problemas quando eu te voltar a funcionar o motor, ok? Então, eu prefiro que trabalhe com mais baixa rotação. Então, aqui, ó, baixa pressão de óleo. Tá vindo na estrada, caiu a pressão de óleo, o que eu quero que faça? Desligue o motor. É uma das opções, ou que limite a minha rotação. Também posso escolher entre um ou outro. O que eu tenho que mandar de informação aqui pro módulo da injeção, né? Eu vou colocar a rotação mínima, quer dizer, abaixo de 2.000 não acontece nada. Então, a rotação mínima pra que ele funcione o sistema. Sempre acima de 2.000, 1.500, 1.800, você escolhe esse padrão que você quer colocar. E um valor mínimo pra pressão do óleo. Abaixo de 1,8 kg, pra mim, não presta. Então, eu tenho que desligue meu motor. Caiu de 1,8 kg, eu quero que desligue. Perfeito. Então, ó, tá acima de 2.000, baixou de 1,8 kg e manteve isso aqui, essas duas condições, por mais de 0,4, de meio segundo, né? 4 décimos, meio segundo, ele vai desligar ou vai limitar a rotação. Então, isso ajuda você salvar esse motor. Você não vai ter esse problema mais de quebra. E existe daí também, se você quiser, é a pressão de partida aqui, ó. Você quer ele ativar na partida também, pra evitar que o carro ficou tempo parado, ou trancou um filtro, uma válvula, ele alivia alguma coisa, você vem aqui, ó. Eu quero que pressão mínimo de funcionamento, com meio bar, durante a partida, um delay de ação de 0,4, e um delay após partida de 5 segundos, por exemplo. Bati na partida, durante 5 segundos, que tá aqui, e ele ficar abaixo de... em até 5 segundos, ficou abaixo de meio quilo, tá? Ele vai desligar o motor. Ele sabe que precisa ter isso. Então, isso ajuda também, sabe o quê? Sabe quando você vai funcionar o motor, o motor muito tempo parado, às vezes o motor pega muito rápido, a pressão demora a subir, isso ajuda, bate, o motor apaga, você vai lá, bate de novo, já tem pressão de óleo, tá? Por hoje é isso que eu queria mostrar, essas opções que nós temos dentro da programável, e que ajudam muita gente, tá? Se você parar e pensar, você vai ver que sempre teve alguém que quebrou, porque travou uma bomba, por causa da pressão de óleo, ou por algum motivo, porque o motor esquentou e ele não viu no painel. Então, é legal. Obrigado e até breve!